Vamos falar de você, dos seus trabalhos maravilhosos, papéis tão diferentes, maravilhosos, mas primeiro eu vou começar mostrando pro pessoal de casa. Hoje ela deu entrevista, ó, pro Extra, saiu a entrevista hoje. Mostra aí pra gente, diretor, ó. A entrevista, ela falando que tá no melhor momento da carreira dela. Achei muito bacana isso. E agora acabou de sair também, ela mostrou pra gente, a gente já aqui viu, já vai compartilhar com você, capa da Marie Claire, ó. Que chique, no último, capa da Marie Claire, é, desse mês, tá linda, pra variar tá linda. Ficou orgulhosa das fotos. Olha outra ali, ó, sinal de que tá bombando, porque foram dois papéis, assim, incríveis, né? Vamos começar falando de onde está meu coração, que você vive a Amanda, né, uma dependente química, quer dizer, tem todo aquele sofrimento, né? E também com as pessoas ao redor que sofrem junto pra tentar ajudar, deve ter sido muito sofrido. E eu soube, nos bastidores, que você tava grávida quando você tava gravando, né? Sim, sim. Você descobriu que tava grávida. Eu descobri que tava grávida e tive a sorte de toda a direção, da Globo, da série, das pessoas me darem o aval pra eu continuar trabalhando, né? Que a gente sabe que, às vezes, quando a gente descobre a gravidez, a gente vira um problema, né, no trabalho, na empresa. Então, fica aqui meu apelo pra dizer o quanto é importante valorizar mulheres grávidas, porque nós somos capazes de trabalhos incríveis, né? A gente tá, assim, gerando uma vida e gerando... Eu tava no criatividade, empoderamento, então sou muito orgulhosa de ter feito junto com o meu filho esse trabalho. Que é um alerta importante, maduro, sem preconceito, sem hipocrisia, sobre a dependência química. Que a gente sabe que tá nas casas de todos nós, muito perto da gente, sempre tem alguém vivendo essa história. E a gente tem que parar de olhar pra isso com preconceito, entender que é uma doença, entender que tem tratamento, entender que a recaída faz parte, entender que é uma questão de saúde, não é uma questão de polícia, mas é uma questão de saúde. Pensar nessa segunda chance sempre pra gente, né, poder dar pro dependente químico, pra família do dependente que também vive esse abismo, desse sofrimento. É um papel super profundo, né? Deve ter sido muito difícil de fazer. E aí, bem diferente, esse papel, a Amanda, só lembrando, rendeu uma indicação ao Emmy, que é o prêmio, maior prêmio da TV no mundo, né? Mas aí, bem diferente do outro papel que eu amo, gente, vou falar pra vocês, amo todas as flores, amo a Vanessa. Vanessa, essa vilã, que às vezes a gente até ri, né? Mesmo com aquela vilania toda, mesmo sendo má pra caramba, a gente, né, por alguns momentos a gente se pega rindo de Vanessa, como pode, né? É, eu tentei trazer uma leveza, porque realmente ela é muito errada, ela é muito absurda, ela é muito mau caráter, ela é capacitista, ela faz tudo errado. Ela é um manual de más maneiras, né? De boas maneiras e tem o manual da Vanessa. Então, assim, acho que ela tinha que também ser engraçada, e ela vai ficando nervosa, vai ficando descontrolada e louca. Então, foi muito prazeroso fazer. Parceiros incríveis aí, que a gente vai reencontrar, todo mundo tem um encontro marcado dia 5, a gente vai lançar a segunda parte da novela. Nossa, tem que ver a hora de ver. Mais 40 capítulos, gente. E eu soube que vai ser assim, gente, agora outro bastidor, vão ser, toda quarta-feira, 5 episódios vão ser lançados. Eu adoro, porque eu sou, assim, mega compulsiva com série, com novela, tem que ver mais de um, gente. Maratona. Eu sou lá que fiquei maratona, é. E a Letícia, sabe o que a Letícia contou? Que na rua as pessoas falam assim, eu odeio Vanessa, mas tira uma foto comigo. É muito louco. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Exato. Tipo isso. Exatamente esse hit. É muito bacana, assim, né? Porque a gente adora uma boa malvada. Acho que o Brasil tem tradição de grandes vilãs. Carminha que diga, né? Imagina, né? A entidade, Nazaré. Nazaré, Carminha. Todo mundo pedia benção pra todas elas. Nazaré, ótimo. Então poder fazer uma vilã, né, do João Emanuel Carneiro, uma novela do Carlinhos Araújo, ao lado da Regina, a Cazé, que, na verdade, eu não sou má, eu só aprendi tudo com a Zoé, entendeu? Com a minha mãe, é culpa de mamãe, não é minha culpa. Ela é tão má que nem a doença fragiliza ela, né? Pois é. Nossa, incrível, né? Porque a pessoa começa com câncer e aí só vai... Ela usa isso, usa a doença, manipula todo mundo. Vale nada. Não vale nada. Tem o Paulo que tá na plateia, eu fiquei sabendo que o Paulo tá com várias vilãs. É isso? A Carminha tá lá na Zaré, deixa eu ver. Ó, Deti Reutmann. Gente, quem matou o Deti Reutmann? Tá faltando Vanessa na sua camiseta agora. Dá uma parizada. Ai, gostei. A próxima camiseta vai vir escrito Vanessa. Tá faltando agora? Aí, aí... Marcos da carreira. Aí, aí, cheguei lá. Então, ó, a gente não pode perder, hein, no Globoplay. A partir de que dia? Dia 5 de abril, gente.